Fala galera do YouTube, tudo beleza? Aqui quem fala é o Feliz, trazendo o primeiro vídeo. Eu criei esse canal pra game, mas hoje eu não tô fazendo game, por causa que é um vídeo de abertura e tal. Então, eu também tenho outro canal, que é o Rezende Zanelato. Ou esse canal vai estar ou na descrição, aí embaixo, ou eu vou falar aqui mesmo. É com o S, tá? O Rezende Zanelato, tá? Então, eu vou fazer assim. Hoje eu não vou gravar vídeo nenhum, ou talvez. Então, eu só vim passar aqui pra falar isso. E também se inscrevam no canal do Rezende Evil, porque ele que fez o meu caminho de virar youtuber e gravar games e tal. E também, quase todos os jogos que eu conheço foi dele. Então, tchau!